Então vamos lá, o benefício do uniforme, primeiro, você vai estar bem apresentável e o seu cliente vai olhar assim, opa, estou contratando uma empresa mesmo, mesmo sendo eu presa, então você tem que estar bem uniformizada, calça, blusa da empresa, igual o Fábio falou, essas dicas todas, sempre mãos limpas, entendeu, para quê? Para chegar na casa do cliente e causar uma boa impressão, então assim, você tem os primeiros segundos que você tiver contato físico com o seu cliente visual, você tem que causar uma boa impressão, cabelo, bem penteado, barba feita, dificilmente o cliente vai ter uma boa impressão se você chegar cabeludo, todo despenteado, mão suja, barbudo, cara, esquece essa fisonomia de mecânico, né, antigamente era bermuda, chinelo, mão suja, calma, vamos se profissionalizar, vamos, ó, manter o nível padrão, entendeu, sempre tenha pelo menos duas blusas dentro do carro, porque se sujar uma no primeiro serviço, você já troca, mas Danilo, assim, minha mulher vai me matar, calma, depois você dá um dinheirinho a ela, amor, aqui, ó, um presente, vai no shopping, ela vai ficar feliz contigo, você vai estar faturando, cara. Muito bom, muito bom, a sua apresentação é muito importante. Muito bom, gente.